Chora Ninguém deve chorar O amar, amar, amar como eu amei Ninguém deve amar Chorando aqui com muita pena Por amor da Madalena E ela me abandonou Diminindo no jardim Esta linda flor E ela por mim Foi um anjo da bondade Partiu, só me deixou saudar E eu quero feliz Tornei-me tornador Porque partiu Um grande amor Chora Ninguém deve chorar Ninguém deve chorar O amar, amar, amar como eu amei Ninguém deve amar Chorando aqui com muita pena Por amor da Madalena E ela me abandonou Diminindo no jardim Diminindo no jardim Esta linda flor E ela por mim Foi um anjo da bondade Partiu, só me deixou saudar E eu quero feliz Tornei-me tornador Porque partiu Um grande amor